Fala galera, aqui é o Keké, pivô e capitão da equipe do Atlântico Futsal. Queria convidar todos de Joaçaba e região para o grande jogo, o primeiro jogo do mata-mata da Liga Futsal, direto aí de Joaçaba às 8h15. Conto com a presença de todos para acompanhar esse belo espetáculo. Valeu, um forte abraço, tamo junto.